Começando aqui, hein? Começando aqui. E aí, Gilson, beleza? Tudo bem contigo, cara? Jogou ele hoje? Eu tava pensando, caiu na minha vez de fazer um jogo de tiro aqui, né? Nunca joguei esse aqui, cara. Não sei nem... Não sei nem o que fazer. Acho que não vai acabar bem isso aqui, essa live de hoje, viu? Você é bom nele? Você jogou bastante, não? Beleza. Então, beleza. Até mais, Gilson. Valeu pela presença aí, cara. Tchau. 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 Vamos voltar Ah, entendi, deve ser um item esse corre, segura o corre, segura o corre, sei lá o que é pior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Eu já vi uns que o cara Grava várias versões Aí depois ele divide a tela em quatro E junta tudo assim, fica bem legal É, faz tipo isso Tem até um site que faz isso O Band Hub Ah tá, entendi É o site que proporciona Mas eu curto mais Eu sigo mais assim A comunidade de chiptune O pessoal que tá criando música hoje Pros jogos que tão saindo Ah tá Vocês aí eu curto mais Muito fera Pô, valeu Primo, muito boa essa conversa aí Pô mano, aparece mais vezes aí Eu quero saber aí como foi a tua história Sim, com certeza Em geral, a história é geral É, só pra gente ir trocando a ideia mesmo Qualquer hora que você estiver Numa live assim aí E der pra entrar tranquilo Aí a gente vai conversando Até chegar lá no Brunol de Games Sim, não Eu vendo online e eu chego É, lá é toda quinta-feira Eu abro o StreamYard Pra galera conversar É muito fera Ah, legal, legal Vou ver sim, cara Que horas que você faz? Que começa? Eu faço geralmente Quinta-feira Nove da noite Nove da noite? É Que aí deve ser Acredito que pra você Seja oito da noite É, agora é oito É, oito é o horário Que eu tô começando aqui Mas aí você começa às nove Mas você deve ser Quantas horas você faz? Caramba Olha, tá ficando em média Umas três horas e... É, então Dá tempo de eu fazer a live E ainda De terminar E aparecer lá ainda Ah, vixi, dá tranquilo Isso acontece muito Porque tem... Você sabe como é, né? Você começa a seguir Vários canais Vai seguir o canal dos amigos Então aí Tem horas que você tá assistindo Três lives ao mesmo tempo Pois é, pois é Aqui eu geralmente Eu assisto Quando eu tô assim Ou lavando louça Ou varrendo chão Eu tô fazendo algum trabalho Em casa Aí eu vou e começo a assistir Eu não consigo parar Ah, é bom Faço muito isso também Muito fera Aí se você tiver curiosidade Depois entra lá no Tá lá no meu canal E vê o jogo Vê o vídeo Que eu joguei o Doom Primeiro Doom Dá pra ter uma ideia E é um vídeo assim Eu ainda não sabia Transmitir na taxa certa Foi um vídeo muito amador Assim Depois eu vou Marcar o Doom de novo Ah, beleza É, cara Não desperdice esse talento não Mostra os segredos Lá que vai bombar A comunidade Doom vai... Vai, cara Quando eu fiz a live Já foi sensacional E fechar o intro Já foi Mas vamos lá Fazer outro Então valeu, meu amigo Abraço pra você aí Valeu Pra sua família também Tudo de bom pra vocês Tá, cara Pra você também E até a próxima aí, cara Eu tento fazer de segunda À sexta E às vezes sábado Né? Foma que fera A hora que você me ver aí E quiser entrar aí Tá sempre convidado, beleza? Ah, demorou então Então vamos Beleza Então valeu, Clim Até mais, cara Falou, cara Boa noite Falou, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Vamos lá.